Música O reizado e a poesia celebraram a chegada da ativista cultural Leda Alves ao plenário da Câmara do Recife Minha pisa de martelo, minha pisa de martelo Ela foi homenageada pelos vereadores Almir Fernando e Cida Pedrosa que entregaram a medalha de mérito Olegária Mariano Foi importante pelo trabalho dela aqui na nossa cidade, por tudo que ela fez pela sua participação, principalmente da prefeitura do Recife Ela também como atriz, mas também como secretária de cultura e tanto que ela fez pela nossa cidade Então, um justiça, uma homenagem e eu estou muito feliz com isso Leda é uma lenda viva e a gente espera que ela continue conosco muito tempo para espalhar esse amor dela pela vida, pela cultura Viva Leda! Amigos, autoridades políticas, familiares e muitos fazedores da cultura vieram celebrar Leda Alves, que dedicou grande parte dos 90 anos de idade em defesa da cultura e da liberdade de expressão Durante a homenagem, teve ainda o repente de Antônio Caju, o saxofone do maestro Spock e a poesia de Antônio Marinho Leda Alves, o teu nome fala de força e ternura mistura de avó e mestra misto de colo e bravura Teve também a apresentação de Valéria Moraes e dos blocos líricos E nesse universo de Leda O carnaval é muito mais que uma emoção É um caboclo de lança É um forte estandarte É o som de uma orquestração Tchau! 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 Tchau!